A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou um projeto de lei que autoriza a polícia a pedir diretamente ao juiz a adoção de medidas que cessem o crime de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional praticado por intermédio de meios de comunicação social ou publicações de qualquer natureza. O projeto de lei recebeu parecer pela aprovação do relator, deputado Sanderson. Segundo ele, o avanço da tecnologia e sua crescente utilização para o cometimento de delitos demandam do Estado uma intervenção mais célere e efetiva. Atualmente, pela lei do racismo, o delegado de polícia deve dirigir a solicitação ao Ministério Público para que este, se assim entender, encampe o pedido e o submeta ao juiz. As medidas previstas para encerrar o crime de racismo previstas na lei, que podem ser determinadas pelo juiz, incluem o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material, a cessação das transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio e a interdição das mensagens na internet. A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em caráter conclusivo.